O que é o ponto de ônibus? Segundo o secretário de obra, Osmir, me passou, essa cobertura estava pronta semana passada ou retrasada e já iria ser instalado ali na saída para a Naviraí, porque nós sabemos que as pessoas estão ficando expostas ao sol e à chuva. Então, muito em breve, eu espero que o mais breve possível, vamos ver com ele se semana que vem essa cobertura já esteja instalada lá. Você acredita que neste ano, ainda no final de ano 2013, seja concluído ou apenas só em 2014? Não, tendo em vista que faltam três dias para terminar o ano, então nós não vamos fazer, prometer uma coisa que não vai acontecer. Eu creio que nos primeiros dias de 2014, eu creio não, eu tenho certeza absoluta disso, vai estar instalada essa cobertura lá para atender a toda a população que fica ali aguardando, esperando o ônibus, esperando o carona. E aí E aí E aí